Olá, eu sou Adilson Moreno, eu sou Arthur Mando e sejam bem-vindos ao nosso canal. Mesmo com os notórios avanços da ciência, tecnologia e uma vasta disponibilidade de explicações lógicas, existem coisas que, apesar de algumas teorias, a sua compreensão continua sendo praticamente um mistério. Para começar com a nossa lista de mistérios, vamos apresentar Taos Run, que fica na pequena cidade de Taos, no Novo México. Ao que parece, há um certo zumbido comparado ao som de um motor a diesel ouvido no horizonte. Este zumbido só pode ser ouvido à orelha normal. Qualquer dispositivo de detenção de som não é capaz de captar. Isto é conhecido como Taos Run. E até hoje ninguém sabe como esse som é emitido. Localizadas no condado de Helbert, as pedras-guias de Georgia são na totalidade cheias de mistério, mesmo que tenham sido erguidas apenas em 1979. Em suas grandes paredes estão inscritos dez novos mandamentos, em inglês, suahili, hebraico, árabe, chinês, russo e espanhol. Mas não há certezas quando se trata de porquê ou para quem eles foram inscritos. Outro caso impressionante está relacionado com o famoso Stonehenge, que é faz sinal da perfeição das grandes rochas que ficam uma em cima da outra. Mas o que intriga realmente e continua a ser a resposta não é como foi construído, mas sim porquê. O lendário oceano Triângulo das Bermudas, que é encontrado entre os pontos de Miami, Bermudas e Porto Rico, foi responsável por vários relatos de que os instrumentos têm o seu sistema bugado e muitos navios já foram erguidos. Claro que existem várias alternativas de explicar este fenômeno, que vão entre bolhas de gás, até mesmo outros aliscam de ver que é causado por alienígenas. Mas no final, até hoje, ninguém tem certeza do que está por detrás deste misterioso fenômeno. E outro mistério relacionado com a humanidade tem ligação com a civilização nássica, que é responsável por alguns geoglifos mais fascinantes que existem na Terra, que vão desde aranhas, tubarões, orcas, flores e macacos. Desenho de estes, feito com uma precisão incrível. Isso levando a negociação e os nascas, na época, supostamente não tinham como examinar suas obras de sim. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal e nos vemos no próximo vídeo.